E no arranque da apreciação na Especialidade do Orçamento do Estado para 2024, foram muitas as críticas ao Governo que está de saída. A votação na Especialidade continua amanhã e só termina com a votação final global a 29 de novembro. Foi uma verdadeira chuva de críticas diretas para o Governo Socialista. Foram recebidas pela Ministra Ana Catarina Mendes, que abriu a sessão de debate, e por João Galamba, que foi o primeiro alvo da oposição, no seu regresso ao Parlamento como deputado. E se houvesse maior degradação das instituições possível, no início deste debate orçamental, é João Galamba sentado naquele Parlamento como se nada fosse, enquanto os portugueses em casa estão a assistir a este debate sem conseguir pagar as suas contas. Não houve espaços para elogios, nem para o documento que estava em discussão, e muito menos para o Governo. Ao contrário daquilo que aqui foi dito, a estratégia do PS foi nivelar todos da mesma forma e, ao mesmo tempo, empobrecer o país. Aqui não vale a pena esconder também uma espécie de tiro de partida para o aquecimento das eleições de março e, se houvesse dúvidas, aí estão, à última hora, as propostas de alteração do Partido Socialista. Mais uma vez, o Partido Socialista deixa-nos no pântano, na instabilidade e na ingovernabilidade. O Bloco de Esquerda e o PCP preferiram recuperar as áreas que ficaram por tratar nos últimos anos, concluindo que não constam no documento para 2024. Esta proposta de orçamento está muito longe do milagre que aqui foi anunciado. Na verdade, é uma verdadeira oportunidade perdida. Este é o orçamento dos tubarões. PAN e LIVRE abstiveram-se na votação na Generalidade, mas esperam ver as propostas de alteração aprovadas, num dia em que o PS aprovou mais de 20, num leque das 1.900 apresentadas. Os trabalhos continuam já amanhã, a partir das 10, e a votação final global só vai acontecer no dia 29 de novembro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho